Música Atenção amantes da cultura, serão abertas nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, duas exposições aqui na divisão de artes plásticas da UEL, a DAP. As exposições ficam abertas para a visitação do público até o dia 9 de dezembro. A primeira exposição chama-se Sobre o Tempo, entre os pesos e voos das materialidades, composta de pinturas e exposições de objetos. Podem ser conferidas obras dos artistas Elcio Miyazaki, Elke Coelho, Camila Melara, Monique Brandão, Mariana Franzin, Lucas Garcia, Leto Ilham e de Danilo Vila, que também é curador da exposição. Para chegar ao objeto, eles repetem atitudes, eles reiteram alguns exercícios, eles voltam mais de uma vez em cima do mesmo trabalho, às vezes muitas vezes. Então essa repetição, essa obsessão na constituição do objeto e o resultado disso ser ainda uma forma que transborda uma espécie de, eu acho que tem alguma coisa de afeto nesse lugar, sabe? E aí era isso que me interessou, para fechar a curadoria com esses nomes. Já na pequena sala central da DAP, está a exposição Breve Discurso Amoroso, com obras de Anderson Monteiro, Letícia Albanês, Meire Dutra, Nicole Venturini, Thalita Xavier da Silva e Thais Nori Corneta. Talvez ter uma relação muito próxima com coisas que a gente relaciona para guardar dentro de livro, como se fossem pequenos bilhetes, como se fossem anotações em cadernos íntimos e que tem, passa por esse lugar dos afetos, de como a gente pode se relacionar com o outro de forma amorosa. Eu acho até que tem uma sugestão, talvez mais da experiência para quem vem aqui ver, para sentir essa coisa enquanto estiver ali dentro e talvez um respiro. Eu não quero muito relacionar com a realidade que a gente está vivendo, mas enfim, eu acho que é saudável a gente lembrar dos afetos que a gente é capaz, no sentido amoroso mesmo, sabe? De afetos bons em relação às pessoas, sentimentos bons. E foi um pouco isso que gerou esse grupo de trabalhos aí. A abertura das exposições é nesta quinta-feira, a partir das sete e meia da noite. No evento, alguns dos artistas estarão presentes e vão falar um pouco sobre seus trabalhos. A DAP fica na rua Pernambuco, número 540, no centro de Londrina. A DAP fica na rua Pernambuco, número 540, no centro de Londrina.